Música Falando sobre o que você ouve, né? Você estava falando que hoje em dia ouve de tudo, né? O que é que você ouve, assim, Antônio? Hoje, eu te mostrei aquela caixa ali, essa caixa do Massive Tech aqui, eu falei, nossa, eu vou dar uma olhada no preço, né, cara? Deve ser uns R$80,00, né? R$62,50. Pete aí. R$672,50. Esse CD eu estou querendo levar. É o Therapy, não sei se vocês conhecem, mas é uma banda das antigas dos anos 90, né? Eles foram, eu acho que eles foram meio prejudicados pelo lance do grunge. Bom, tem esse CD do MyFX aqui, ele é muito legal, que é uma paródia sobre a liberação animal, né? Que é o Animal Liberation, esse disco que se chama Liberal Animation, que é um monte de boizinho comendo um... Salmonis, salmonis... Essa banda legal de hoje em dia, de hardcore melódico, se chama Rise Against. É, quase que ela veio. É. Dias atrás me perguntaram a banda que me fez querer ter uma banda, mas a banda que eu quis ter uma banda de verdade, inclusive eu tenho esse CD, mas ele não está comigo aqui em São Paulo, se chama Public Enemy, é uma banda de rap. Do começo dos anos, fim dos anos 80, começo dos 90, e esse CD me fez ter vontade de escrever e de ter uma banda. Isso aqui, ó, isso é gangsta, isso é droga, alcoolismo puro, mas é... é bom. Caralho, isso é gangsta, isso é do caralho. E o show deles aqui? Não vi, cara. O Marcel, de Avisão Maria, ele me apresentou, ó, isso aqui. E eu acho do caralho. Depois da sessão de CDs e DVDs, agora estamos aqui com os livros. Fala aí, Rodrigo, o que é que você tem pra mostrar aqui pra gente? Eu gosto muito dessa editora, Conrad, do Calvin, Crumb, na área de quadrinhos, né? Esse aqui eu não conhecia, essa parte de pornografia, de erotica, não, erótico. Isso aqui não é muito pra ler, né? É mais pra você ver, né, cara? Uma falda... Um quadrinho nosso, né, do Sul-Americano. Esse foi mais um Mão na Massa com o Rodrigo, do Dead Fish. Até a próxima. Abra! Que pode ser muito natural Que pode ser muito natural Legenda por Sônia Ruberti